Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na avenida Ângelo Chaves. Vire à direita na avenida Ângelo Chaves. Em 400 metros, vire à direita na avenida João e Espergebrim. Em 300 metros, vire à direita na avenida João e Espergebrim. Vire à direita na Avenida João Espergebrim. Em 200 metros, seu destino estará à direita. Vire à direita. Seu destino está à direita. Vire 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 à direita.